Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos, vinde, depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde, depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios do nosso Senhor Jesus Cristo.